Ah, eu adoro isso. O que é isso? Isso é bom. Fica olhando, Ricardinho. Futebol. Bem amigo de outro. Da onde, amigo da onde, irmão? Vai. Do Encrenca, só. Vamos lá. Olá, pessoal do Encrenca. Aqui é o Tião que está falando. Cadê a escalação, meu parceiro? Aê. Vamos ver a escalação. Arou, arou, arou. Estamos no Japão. Goleiro Machaki e Kashikuki. Massa Ishigule. Minha Nossa Senhora. Mas com massa Ing Sting, né? Meu Deus do céu. Massa. 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 Massa Chika Chaka. É a escalação do Japão. Massa Chika Chaka. Jean Soshi. Vantaru Endo. Entaru Endo. Essa é a garantia. Ailton Unido. Ailton? Mostra. Meio de campo Maroto. Malandro. Maroto. Aroto. Aroto, não. Azede. Shinji Kagawa. Shinji Kagawa. Meio de campo. Suíno. Arrebentou a corda da viola. É o Japão, não o Palmeiras. Shinji Arabakachu. Shinji Sharakushi. Sharakushi. É gol, rapaz. Denki. Anvankushi. Kaju. Shakibashi. Sei lá o nome. Colosso. Takuma Asano. Takuma Asano. Takuma Asano. É isso aí, pessoal do Krenka. Logo mais, volto com mais informações. Arigatou. Muito bom, cara. Sayonara. Sayonara. Japão que joga com a Bela hoje com a manhã. Espetacular, cara. E aí, tá curtindo? Não esquece de curtir aí, ó. É isso aí, ó. Tá aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal da RedeTV. Ya, 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 RedeTV.